Arma, munições e dinheiro. Esse foi o resultado de uma prisão que aconteceu na noite de ontem em Paranacite, após um patrulhamento de rotina da polícia militar. Ao ver que seria abordado, o homem descartou essa mochila e ao verificarem a bolsa, os policiais encontraram os objetos. De acordo com informações da polícia militar, o homem ainda tentou fugir ao avistar a viatura policial, porém foi pego. Com ele, os policiais encontraram uma arma e também munição. Ele foi encaminhado à delegacia de Paranacite. Durante o patrulhamento normal, de rotina nossa, foi verificado que essa motocicleta freou bruscamente ao ver a viatura. E depois tornou a acelerar. Então, uma atitude suspeita para nós como policiais militares. Ao fazer a verificação, o rapaz tentou fugir, mas os policiais fizeram acompanhamento, ele acabou desequilibrando e caindo. E mesmo depois de cair, ele ainda saiu correndo e dispensou uma bolsa. Mas os policiais militares conseguiram abordar. Com ele não tinha nada de ilícito. Mas quando os policiais foram verificar a bolsa que ele tinha acabado de dispensar, enquanto corria, eles verificaram que tinha um revólver lá dentro, com cinco munições intactas e uma já picotada, vulgarmente falando. Ao verificar o nome desse cidadão que estava sendo abordado e posteriormente foi encaminhado à delegacia, por porte ilegal de arma, foi visualizado que ele já tem passagem por roubo, inclusive por um latrocínio. Então, assim, ele relatou que essa arma era para defesa pessoal, mas com essas passagens a gente verifica que possivelmente ele estava com esse armamento para cometer algum tipo de crime mais para frente. Ou seja, se estava com a arma, possivelmente coisa boa não seria, né? Então, as pessoas hoje em dia que possuem armas são dentro da legislação, que não era o caso desse cidadão. Então, a gente acredita que por conta dessas passagens, e a gente tem tido alguns casos na nossa região de roubo, então é ideal mesmo fazer essa apreensão, principalmente dessas armas ilegais. No momento da abordagem ele estava com outra pessoa também, uma mulher. A mulher não possuía passagem, ela foi liberada? Ela foi liberada no local, porque com ela não tinha nada ilegal, né? Na verdade, ela foi verificada, tinha uma bolsa também com ela, mas não tinha nada ilegal, então ela foi liberada.